Teve treta com a Monique Evans? Teve, com o João Kleber, com a Monique teve. É, que é o André A. Renata, poderia falar das suas tretas com Sônia Braga e Monique Evans? O que de fato aconteceu? Sônia Braga não foi treta, ela só não quis tirar foto comigo em Nova York. Ela negou, você pediu, Sônia, faz uma foto, ela falou não? Eu fiquei um tempo trabalhando em Nova York pra RedeTV, fazendo comunicação, fazendo repórteres de variedades, né? Aham, cobrindo ali. Fazer bate-volta. Ah, bate-volta, você não tava morando, tá? Não, eu ficava lá uns 15 dias, 10 dias e voltava. E a minha função era cobrir os brasileiros que iam pra lá. Que dificuldade! Eu desisti, eu voltava sabendo que, nossa, isso é uma profissão que eu não queria ter, era essa. Que dificuldade, eles não queriam falar com a gente. Eles não queriam falar com a gente. Então, fiquei com a missão de cobrir Caetano Veloso. Fui no show do Caetano três vezes, eu chegava às duas da tarde na porta do Teatro Manhattan, saía pra varrer o teatro e não conseguia. Aí, Sônia Braga, tira uma foto comigo. Digo, não quero. Não quero. Fui cobrir, ah, então você vai cobrir agora o Ronaldinho Gaúcho, que chegou pra ser embaixador da ONU. Tá no prédio tal, com o shake tal. Tá tudo autorizado, tudo ok. Chego na porta, não saía pra fazer gigi. Fiquei oito horas na porta do negócio, do hotel lá embaixo. Falei, ele vai passar por aqui alguma hora. Não pode fazer gigi. Ele vai passar por aqui. E eu tomo 10 litros de água por dia. Eu com uma vontade, a gente passando mal, mal, mal. Esse homem não passa, eu não consegui trazer a matéria. Eu ligava só pra rede de TV chorando pro Fábio, que era diretor. Chorava. Fábio, pelo amor de Deus, eu não quero isso na minha vida, Fábio. Eu passei mal, eu tô com bexiga solta. Coisas aconteciam assim comigo, eu não quero. Nunca fazia nada. E a Monique Evans? A Monique, então... A da Monique foi porque eu fui pra Fazenda, né? Aí eu tô na Fazenda, tô lá na Fazenda. Tá, 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 tá. Aí ela contou uma historinha, escondeu um chinelo. Mas não tem nada a ver com aquilo ali. A gente discutiu por causa de nada. Ela fez uma traquinagem comigo feia, que não foi legal, de esconder o chinelo. E falar pro meu amiguinho que eu roubei o chinelo do amiguinho. Eu não roubei o chinelo do amiguinho. Só pro amiguinho ficar com raiva de mim e eu ficar com raiva do amiguinho. Aí eu abri a porta da casa, assim. Uma amiga minha veio e falou assim, ó, o João Kleber tá falando mal de você. O João Kleber era meu amigo há 30 anos. Eu fui lá, cheguei lá e ele tava falando mesmo. Ele tava falando por causa da amiguinha Monique Evans, que tinha falado mal da amiguinha Renata Banhara para o João Kleber. Entendeu? E tinha montado essa história. E, na verdade, isso não tem nada a ver. Porque a Monique Evans é maravilhosa, é poderosa. É, a Monique Evans. Quem é a Renata Banhara para a Monique Evans? João Kleber, tadinho. Fiquei brava lá, briguei com ele, porque ele comprou a história da Monique, da amiguinha Monique. Né? Comprou a história dela. E não foi também. E aí eu briguei lá. Mas vocês não se falam mais? Eu falo, se precisa. Não, eu nunca mais encontro aquela do Rio. Mas eu tenho muito respeito por ela. Eu nunca briguei com ninguém de televisão. Ah, entendi. Eu nunca briguei com ninguém. Não é uma treta real. A treta não vive. É uma treta que ficou lá na Fazenda. Ficou lá, gente. Não há condição de brigar com a Monique Evans. Quem sou eu para brigar com a Monique Evans? Monique Evans, Luisa Brunet. Gente, eles são... Você não tem como. São clássicos da nossa história. Se a gente está aqui hoje trabalhando, é porque existiram pessoas que abriram portas para nós. Como o João Kleber é um potencial, a gente não tem nem como. São pessoas que eu admiro e respeito. E naquele momento, o problema era eu. Tem algum desafeto que você traz da época da Fazenda ou não? Tudo se resolveu pós-Fazenda. Nunca tive desafeto com ninguém da televisão. E um amigo que... Que nunca. Já tiveram comigo e podem até ter comigo, mas eu nunca tive. Porque eu acho que essa vaidade, esse desequilíbrio no momento que a gente faz televisão, isso aqui é muito gostoso. Isso aqui é uma delícia. Essa luz acesa, vocês todos olhando aqui, ajudando a gente, isso é muito gostoso. E realmente deixa a pessoa inebriada, deixa a pessoa muito feliz e tudo mais. Mas isso não é só isso, a vida. E tem muita gente que acha que é só isso o meio artístico. E se descontrola e se deslumbra. A vida real é outra parada. E eu sempre levei muito a sério as pessoas. Talvez as pessoas não me levem tão a sério e tenham algum problema comigo. Eu não tenho problema com ninguém, nunca tive. Nunca tive. Na minha época, era muito comum as divas não falarem com as divas. E eu nem era diva, era rebarba, que eu tava começando na... Eu era menorzinha, né? 16 anos. Então elas não falavam, eram camarinhos diferentes, camarinhos separados. Ah, gente, pelo amor de Deus, eu ia colocar minhas coisas no banheiro da produção e ficava lá, de boa, tranquila. Entendeu? Vai discutir por causa de espaço, eu falo. Mas de alguma maneira... Mas isso eu acho que existe até hoje, tá? Deslumbre. Ah, deslumbre. E a coisa do espaço. Ó, fulana não conversa com fulana, não divide camarim com fulana. No desfile, x, y, z. Ou chama uma num dia ou chama outra. Ou naquele show, naquele evento. Existe isso ainda. De alguma maneira, vale a pena entender que isso pode ser uma vaidade boba a médio e longo prazo, né, Renato? Você que tem experiência com isso, lá na frente, talvez as pessoas vão se deparar com momentos de olhar pra trás e falar se ela fosse minha amiga, fosse minha parceira, seria muito melhor, né? Eu acredito que seria... Gente, tá, eu era exemplo da Maraí Maraíza e a Marília Mendonça. Elas escreveram uma história que elas podiam ser concorrentes. 3M. Três nomes fortes. Se ninguém aprendeu com elas, é que a pessoa tem limitação. Porque ali tá... É o mercado fonográfico inteiro, que era típico pras mulheres. Mulher não fazia... Eu sou de uma época que eu vou falar pra você. Eu ia pro... Eu tava no camarim e eu ouvia. Mulher não faz dinheiro. Mulher não faz... Porque sempre a mulher foi colocada. Sempre a mulher chegou depois. É muito difícil pra gente. Então não tinha ainda a Ivete Sangalo. A Shakira comia misto frio comigo no camarim. De boa. Tava contando pros meninos. A Shakira ficava no camarim, ela cantar, ela vinha... Ela já tinha uma música famosa e tudo aqui. Já tinha uma... Acho que uma só que tinha estourado no Brasil. Mas ela não era a atração principal. Então eu vi tudo acontecer. E eu vi o quanto era difícil pras mulheres. Eu vi muito cantor que hoje não tá famoso passar e falar assim... Aquela lá tem cara de cavalo. Aquela lá nunca... Ih, aquela lá canta igual homem. Feia aquela mulher canta igual homem. Ih, essa mulher... Não sei quem não canta nada. Falavam assim com as mulheres. Achavam isso do mercado fonográfico pras mulheres. E elas mostraram... Já existiam os grandes expoentes. Só que os grandes expoentes não ganhavam milhões. Grandes expoentes da história como Alcione, com Bete Carvalho, não fez a mesma casa de dinheiro que hoje fazem. Então... Porque o mercado cortava as mulheres. Hoje entenderam a importância da mulher. E eu acho que muitas mulheres precisam também entender a importância das outras mulheres e ajudarem as outras mulheres. Como é o caso de Mara e Maraísa, que elas não precisavam estar com a Marília Mendonça. E a Marília Mendonça precisa estar com elas. Beijo, Maraísa. Beijo. Ai, eu amo essas meninas. Elas são demais. Mas eu amo... Rose, beijo. Eu amo demais Mara e Maraísa. Olha, não tenho o que falar das meninas. E se as mulheres não entenderem que essa era a proposta, que tem espaço pra todo mundo e que se juntar fica mais forte, difícil. Difícil a gente querer uma mudança e falar que o homem é o culpado. Porque daí, eu trabalho pelas mulheres e luto pelas mulheres. Mas vocês também não têm culpa de tudo. A gente precisa explicar pra vocês muitas coisas e a gente precisa trazer um referencial pra vocês. Você sentiu na pele algum tipo de preconceito? Você sempre tem que revelar nomes, mas a situação que você tenha vivido, de preconceito por ser mulher? Ou que você se deparou e falou a essa exposição, isso daqui com o homem não seria igual? Todo o tempo. Eu nunca ganhei o que um homem ganha. Se eu tivesse o mesmo target de trabalho, esse trabalho longeiro que eu tenho, se eu fosse homem, eu tava bilionária. E eu pago as minhas contas com dificuldade. Eu trabalho pra pagar a conta. Eu trabalho pra viver. Eu luto pra... Entendeu? Eu tenho as coisinhas boas, mas é o trabalho do dia a dia. Eu tenho as coisinhas boas, 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 eu tenho as coisinhas boas,